É igual matar aquele cara! Aquele cara que se colocou a mão pra me soberder! Mata aquele filho da puta! Vou montar com ele mais de cima! Veja em pegar? Nunca iria de me pegar! Porque eu sou o ultimo do meu grano! E to indo embora! Adiós no chat! Mata aquele filho da puta! Aoooooooohhhso flat the shit! oh uma drop keada! Who am I erd?? GUMENT nano na p 와 broader تعói MVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV видно o teochstone, Gudakakaности, gerontoiu,